Joga a mão pra sempre pra te dar palma da mão Não posta vídeo na internet, que é pra não esparrar Se tá junto com as amiga diz que não sabe dançar Te conheço, tu tá pagando de doida Se tá sobra ela é santinha, quando bebe fica louca Desce o iscaí, que ela se descontrola Que ela se descontrola, que ela se descontrola Bem gostosinho, bem gostosinho rebola Bem gostosinho rebola, bem gostosinho Rebolando desse jeito o papai não aguenta Se concentra, senta, se concentra E senta, se concentra, senta vai Se concentra e senta, se concentra Senta, se concentra e senta Se concentra e senta, se concentra Senta, se concentra e senta Daquele jeito papai Eu sou cientista, sou e acessório, somos juntos Suíno high style Mas cê não gosta, cê rode, é nóis Pra não postar vídeo na internet, que é pra não esparrar Se tá junto com as amigas, diz que não sabe dançar Te conheço, tu tá pagando de louca Se tá sobra ela é santinha, quando bebe fica doida Desce o iscaí, que ela se descontrola Que ela se descontrola, que ela se descontrola Bem gostosinho, bem gostosinho rebola Bem gostosinho, bem gostosinho rebola Rebolando desse jeito, uma palha uma grana Rebolando desse jeito, papa não aguenta Se concentra, senta, se concentra Senta, se concentra e senta, se concentra Senta, vai, mais, se concentra Sentando, quinconos, sentando Vai na balada Digo do tototototó Aham, aham Alô, Jay Jonatha, tamo junto, hein Depressão Aham, aham, aham Vai, vai Depressão Depressão Princesa Eu vou te resgatar Vou te tirar desse dragão Tu tá presa No alto de uma torre Dando bomba ao limpo irmão Eu tô com a tocha Aqui do lado Com meus aliados Cabelo tá na regra Eu tô com o peço congelado Eu tô levando meu cavalo Vários baseados Entrei no castelo E caí direto no quarto Vem E pega e senta E pega e senta 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 Pega e senta Pega e senta